Caminhando com dificuldades e com ferimentos nas pernas, braços e sentindo dores por todo o corpo, Ítalo volta ao local onde se envolveu num acidente de trânsito que por pouco não provocou a morte dele. No asfalto ainda dá para ver as marcas do acidente. No capacete arranhado ficaram os vestígios da tinta do caminhão basculante que quase passou por cima de Ítalo. Ele passou por cima da minha roda e logo em seguida iria passar por cima de mim. Graças a Deus, com o impacto na cabeça, eu não desmaiei e consegui sair debaixo do caminhão. Mas acabou se sentindo ali no maxilar. Eu acabei sentindo no maxilar. Nos dois, três primeiros dias estava muito inchado. Essa foto foi tirada em outubro, quando Ítalo comprou a moto zero quilômetro. Estava todo feliz por realizar um grande sonho. A felicidade era tanta que ele até postou nas redes sociais o dia que fez a primeira revisão da moto. Ítalo compartilhava as imagens que fez nos poucos momentos de folga do trabalho. Ele sempre publicava imagens da moto nova com mensagens de fé e otimismo. Nesse vídeo gravado por um amigo, Ítalo demonstrou a gratidão a Deus por ter realizado o sonho dele de comprar a moto. Já esse outro vídeo mostra como ficou a moto depois do acidente. Na caixa plástica, guardada no canto da casa, estão as peças queimadas que foram recolhidas no cruzamento onde aconteceu a batida. Esse vídeo gravado por um vizinho mostra a movimentação de pessoas no cruzamento após o acidente. É possível ver Ítalo sentado sobre o capacete diante da moto queimada. Uma cena que comoveu quem passava pelo local. Pelo barulho apareceram alguns moradores que veio tentar me ajudar, veio falar para mim ficar tranquilo, que foi um livramento de Deus, que não é para me preocupar com bem material. Veio uma moradora de uma casa mais à frente com um balde d'água tacando na moto e veio me ajudar. Vendo as imagens gravadas por câmeras de segurança de uma casa vizinha, entendemos porque Ítalo diz que sobreviveu ao acidente por um milagre. Ele estava indo buscar uma passageira que o contratou através de um aplicativo. Eram 11 horas e 51 minutos do dia 12 de março. Ítalo vinha na moto e ao iniciar a travessia do cruzamento, foi colhido em cheio pelo caminhão que descia no sentido contrário e fez uma conversão à esquerda. Ítalo foi parar debaixo do caminhão, mas saiu a tempo de não ser atropelado. O caminhão passou em cima da moto dele. O caminhão simplesmente chegou entrando, eu estava vindo a Liverpool, chegou entrando sem olhar para o lado, sem diminuir a velocidade e em vez de fazer a rotatória ele já cortou tipo um caminho e já pegou a colisão. Eu bati no meio, ele passou por cima da minha moto e minha moto veio a pegar fogo. O acidente aconteceu bem aqui na divisa do Pontal Sul 2 com o Parque das Nações em Aparecida de Goiânia. Essa terra que a gente vê no chão é a terra que estava no caminhão e acabou caindo aqui durante a batida. O Ítalo vai explicar para a gente como é que aconteceu o acidente. Ele estava vindo, na verdade, aqui pela avenida Liverpool, o sinal ali está praticamente apagado e o matagal, de certa forma, atrapalha, tira a visão de quem está passando não só pela Liverpool, mas também aqui pela Guatemala, onde aconteceu a batida. O Ítalo, você vinha pela Liverpool e o caminhão vinha por onde? Eu vinha pela Liverpool e o caminhão descia pela Guatemala para pegar a Liverpool, fazendo a conversão para a esquerda. Aí, aqui no local, olha aí, tem até uma marca onde iriam construir uma rotatória. Só que como não fizeram a rotatória, o caminhão entrou muito fechado e acabou batendo em você. Justamente, ele fechou, não tive para onde tirar a moto, tentei frear, a moto escorregou e eu bati no meio do caminhão. Aqui é marca? Essa marca de óleo aqui foi onde a minha moto derreteu, né? Onde ela completamente derreteu. E aqui, ó, o Ítalo, ele tem ainda marcas, né? Nos joelhos, também nos braços, ainda sente muita dor ao caminhar. Eu sinto muita dor ao caminhar por conta do joelho direito, né? E as dores na costela, onde eu cheguei a bater no caminhão. E a preocupação no momento do acidente foi que ele tinha acabado de abastecer a moto, a moto estava com o tanque cheio, em chamas, e aí a tentativa de apagar o fogo acabou não dando certo. Não dando certo, pelo barulho que estava fazendo na hora, a gente ficou com medo de vir acontecer algo pior. Aí vocês deixaram a moto pegar o fogo? A gente deixamos uns dois minutos, até onde veio uma moradora com um balde d'água, tacou, e aí foi onde eu consegui correr juntamente com ela, para a gente pegar mais água para tentar apagar o fogo. Nas imagens gravadas pelas câmeras de segurança, é possível ver que a moto começou a pegar fogo logo após a batida. Ítalo ficou desesperado ao ver a moto em chamas. Mesmo ferido, ele se aproximou da moto, andou de um lado para o outro, e como o fogo estava só aumentando, o rapaz atravessou a avenida e se sentou no meio fio. Ele parecia não acreditar no que estava vendo. Só Deus sabe o que eu passei para conquistá-la, e você vê um bem seu pegando fogo. Não tem explicação, muitas pessoas vêm me segurar ao me ver tentar apagar o fogo. Mas eu não estava ligando para a dor, não estava ligando para a machucada, eu só queria poder tentar salvar pelo menos um pouco da minha moto. Com a ajuda de vizinhos, o fogo foi apagado, mas a moto já tinha sido destruída. Com ferimentos por todo o corpo, Ítalo foi socorrido pelo corpo de bombeiros, mas apesar da batida, ele não teve nenhuma fratura. No local do acidente, o sinal de par existe, em apenas uma pista, e mesmo assim está quase apagado. Apesar da marcação no asfalto, a rotatória não foi feita. O movimento de veículos do cruzamento é intenso. O mato alto atrapalha a visão de quem trafega no sentido contrário. Emocionado, Ítalo conta que o transporte de passageiros foi uma forma encontrada por ele para complementar a renda. Ele trabalhava como mototaxista nos horários de folga da lavanderia. Ítalo tem 21 anos, foi criado apenas pela mãe e começou a trabalhar quando ainda era criança. Eu comecei a trabalhar com 10 anos, sempre quis fazer uns bicos, capinava um lote, ajudava na feira, sempre para ter minha dependência financeira. O que você já fez de trabalho? Já trabalhei em parcelaria, já fui técnico de celular, trabalhava como técnico hidráulico, já trabalhei em diversos serviços, lava jato. Hoje em dia, atualmente, eu trabalho na lavanderia. Vinícius confirma que o primo Ítalo começou a trabalhar muito cedo e só agora tinha realizado o sonho de comprar uma moto nova. Foi a mãe do Vinícius quem emprestou o dinheiro para o Ítalo dar a entrada na moto. Quem conhece o Ítalo sabe o tanto que ele trabalhou bastante para ter essa moto. Desde pequeno, ele sempre fez muito esforço, trabalhou bastante em vários lugares. Então, quando a gente vê alguma pessoa, a gente dá mais um ente querido, um parente próximo, perder uma conquista muito grande, a gente fica muito triste. Realmente, toda a família ficou em choque, mas até o mesmo momento, grato pelo livramento que ele teve. Porque bem material, a gente dá um jeito, trabalha, corre atrás. Mas a vida, graças a Deus, ele machucou, mas não teve nenhum ferimento de quebrar uma perna ou então o caminhão passar por cima de alguma coisa dele. Sem a moto, Ítalo vai ter que levantar às 4 horas da manhã para pegar vários ônibus de Aparecida de Goiânia, onde mora, até a lavanderia em que trabalha, próximo à saída para Aguapó. Serão 12 quilômetros, vários ônibus e alguns terminais até chegar no trabalho. Ele pegou um emprestado, um dinheiro com a tia e madrinha dele para dar entrada na moto e o restante você parcelou, né? Justamente, eu peguei esse dinheiro emprestado com a minha madrinha, né? Dei a entrada na moto e parcelei o restante em 48 vezes, onde eu vim pagar 5 prestações e falta 43. Faltam 43 prestações de 500 reais. Justamente, 43. Dias antes, né? Do acidente, o Ítalo já estava inclusive vendo seguro, né? A aquisição de um seguro, mas infelizmente o acidente aconteceu sem que você tivesse feito o seguro. Isso, a minha madrinha estava me ajudando, né? Por ela ser mais experiente com seguros. Eu acidentei dia 12 do 3, no dia 14 a gente já ia fazer uma vistoria na moto para estar podendo aderir ao seguro. E o Ítalo, ele não tinha feito o seguro antes porque estava pagando o empréstimo que ele fez com a madrinha e tia dele para dar entrada na moto, né, Ítalo? Justamente, além de pagar o empréstimo, estar pagando uma parcela de 500 reais, tinha outras contas, né? Veio ter que renovar a minha CNH, que foi um preço absurdo para estar podendo rodar no aplicativo e as contas diárias mesmo de todo ser humano. Se as pessoas puderem me ajudar, eu seria muito grato, né, primeiramente, agradecer a Deus, a todas as pessoas que já me ajudaram, que estão me ajudando, para ver se a gente consegue ir juntos a resolver isso e arrumar uma solução. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL